Rapaz, esse tanto de barro, a música só, se bora! Felicidade em todos os cantos, da zona norte a zona sul Quanto mais o tempo passa, mais eu amo Aracaju Lá no alto da colina, onde tudo aconteceu Santo Antônio abençoou, e Aracaju nasceu Foi Inácio quem fundou, Pigo olha o que ele fez Idealizou a cidade, tabuleiro de xadrez E logo, logo expandiu, Siqueira Campos surgiu O centro e o bairro de Cial, beirando o rio E a indústria chegou, população que cresceu E o motor do barro novo apareceu Felicidade em todos os cantos, da zona norte a zona sul Quanto mais o tempo passa, mais eu amo Aracaju Veja Pão, Sul, Lamarão, Cidade Nova, Luzia Pereira, Lombo, São José, Santa Maria Puxo, Coroa do Meio, Marivão, Cirurgia Getúlio, Vargas, Farolândia, Olaria Barro dos Ojos no Forte, Dom Luciano, Capuche Salgado, Filho, Porto, Dantas e Suíça Soledade, Palestina, Jabotinho, Ano e Jardim Do ponto Nova, Atala, eu sou feliz São Conrado e Aeroporto Ficando lá do contrário De José Conrado, de Araújo Santos, Dumont, Jarquim, Centenário Grangeru, Lobo, Paraíso Barra América, Três, Expansão 17 de março, toda Aracaju Em comemoração Felicidade em todos os cantos, da zona norte a zona sul Quanto mais o tempo passa, mais eu amo Aracaju Felicidade em todos os cantos, da zona norte a zona sul Quanto mais o tempo passa, mais eu amo Aracaju Aracaju